Olá pessoal, continue assistindo esse vídeo e venha conferir o que está acontecendo enquanto isso no Japão. A gente acabou de chegar no Matsuri de Kani. Quero mostrar que geralmente no Matsuri não tem muito lugar para parar o carro, as pessoas vêm a pé ou de bicicleta. Eu queria mostrar o tanto de bicicleta que está parada ali. A gente chegou com a nossa e teve que pôr lá para o fundo porque aqui no começo já não tem nem espaço mais. Acabou de começar. Na verdade esse estacionamento aqui é um estacionamento de carro, aí eles reservaram para a bicicleta. Estão instalados na entrada principal da prefeitura de Kani e em dois locais da região nordeste da área principal do festival. Os lixos deverão ser separados e depositados nos dois locais indicados. Contamos com a sua colaboração. Escutou? Preçou atenção? E depois dizem que o Japão não se importa com os estrangeiros. Estão até dando aviso em português para quem não acha eu. Agora é Itagalogo, que é para os felipenos. Bom, não sei se é Itagalogo, né? Pode ser Bisaya, né? Mas eu acho que esse é Itagalogo. É, porque é uma das línguas mais faladas por eles, né? Fora o inglês. Bom, não sei. Pode ser que seja. Agora a gente está na fila para pegar a Karagê, que é o frango frito. Que é uma das famílias tradicionais que vende no Matsuri, né? O Matsuri, para quem não sabe, é tipo uma festa que tem várias cidades na época do verão. Tem várias barracas, várias apresentações. Hoje vai ter taikô, né, mano? Vai ter taikô. Vai ter taikô. É, geralmente todo o Matsuri encerra com o Hanabi, que são os fogos de artifício. Então, hoje vai ter também uma aula de como vestir Yukata, que é a vestimenta de verão. Tchau. Mil reais, vou ter que dar para a moça, ela nem vai ter troco. Mil reais? Mil reais. Mil reais. Muito dinheiro, mil reais. Mil reais. Olha a corrida dos janelais. Muito quente, muito, muito. Olha ali, que pintura. E os tamanhos, olha. O grande, o médio e o pequeno. vamos ver se eles dançam igual ao do brasileiro igual ao do brasil né? só que no brasil não faz isso e vocês, agora vamos sair do Matsuri eeeh eehh boração né eehh afe eehh 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 Agora a gente vai jogar o lixo das coisas que a gente comprou aqui no Matsuri. E ali está escrito Recycler, tipo de recycle, de reciclagem. A gente vai mostrar a preocupação deles com o lixo, né? Cada coisa o Isau vai jogar num lugar diferente. Jogou? Joguei, pronto. Tudo separado? Tudo separado. O que tinha ali? Pet? Ah, separa pet, alumínio, lixo queimado. Porque hoje eles estão avisando em japonês, em português e em pagalogo que não tem cesto de lixo nas barracas, né? É para cada um juntar o seu lixo, né? E chegar nessas barracas que é específico para o lixo separado. Chegar ali na barraca da reciclagem. Daí pessoal, final de festa aqui do Matsuri. Estamos indo embora, já comemos, já bebemos, já assistimos, já dançamos. Esse é o primeiro dia de festa, amanhã ainda tem mais coisas. Na verdade amanhã tem mais apresentações do que hoje, né? Amanhã começa de manhã e vai até a noite. Espero que vocês tenham gostado de conhecer como é o Matsuri, Natsumatsuri, né? Que é o Matsuri de verão aqui no Japão. Então se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreve no canal. É só clicar nesse botão vermelho aqui. Vai abrir uma janelinha para confirmar, confirmem e continuem acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané! Tchau, tchau.